Olá, sétimo ano! Aqui é a professora Tamires. Antes de a gente começar essa aula, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês. A coordenação vai estar enviando, ou já enviou, um arquivo para os pais de vocês. E lá naquele arquivo vão ter várias informações sobre as aulas que a gente vai ter daqui para frente. Mas vocês não precisam ficar preocupados, porque em cada aula eu vou falando para vocês o que vocês devem fazer em casa. Então, agora a gente vai ter a correção da última tarefa que vocês tiveram em sala. Ao final dessa aula, eu vou passar para vocês uma tarefinha. Vocês vão estar realizando essa tarefa em casa. E no próximo vídeo, na próxima aula, a gente faz a correção daquela atividade. Beleza? A gente vai estar sempre fazendo essa dinâmica, trabalhando dessa maneira para a gente conseguir realizar as partes mais importantes da apostila com clareza. Então, agora, correção, peguem o livro de produção de texto de vocês e vamos para a proposta número 3. Quem fez as atividades, quem prestou atenção, lembra que lá na proposta 3 vocês foram apresentados ao gênero Lambi-Lambis, certo? Esse gênero aqui, ele também é chamado de Poster Bomber, mas ele é mais conhecido como Lambi-Lambi. Então, a gente vai continuar chamando ele assim. Ele é um cartaz ou um pôster que pode ter diversos tamanhos. Ele pode ser maior ou ele pode ser menor. E ele vai ser colado em espaços públicos. Como vocês devem observar na rua, por exemplo, vários Lambi-Lambis colados em postes com mensagens de positividade ou poemas, coisas assim, ok? Questões. Número 1. Lá na primeira página, vocês tinham duas imagens, o texto 1 e o texto 2. Vocês podem pausar o vídeo, dar mais uma olhadinha nessas imagens para a gente continuar com as questões. Número 1. Os textos 1 e 2 são poemas. Mas apenas o que está no formato Lambi-Lambi espera o leitor na esquina. Literalmente, forçando a ler o texto. Por que essa aqui é a questão certa? Porque se vocês observarem bem a questão número 1, aquele Lambi-Lambi, aquele papelzinho, ele está colado na esquina de uma rua. Então, quando a pessoa vira aquela rua, ela vira aquela esquina, ela vai dar de cara com o Lambi-Lambi. Então, por isso que está falando aqui, literalmente. Porque ela realmente vai ver o Lambi-Lambi. Questão número 2. Os textos 1 e 2 têm o mesmo tema. Todos estão falando da vida. Qual aspecto desse tema é tratado apenas no texto 2? Resposta certa é a letra D. A irrepetibilidade dos acontecimentos da vida. Porque lá no texto 2, naquela imagem, está falando o quê? Que a vida não tem reprise. Ou seja, os momentos não vão se repetir. A gente não consegue viver dois momentos. Desculpa, a gente não consegue viver um momento, duas, três ou quatro vezes. Ele só acontece naquela hora. Práticas de reflexão sobre a língua. Verifique seus conhecimentos sobre formação de palavras. A gente vai falar sobre formação de palavras em uma outra aula, tá, pessoal? Pessoal, usando o sufixo dade, que forma os substantivos por meio de adjetivos. Lembrando que os adjetivos são aquelas características que a gente pode dar para objetos, pessoas e tudo mais, certo? E substantivos são as coisas que a gente consegue dar um nome. Sempre que a gente está falando de substantivo, é algo que recebe um nome. Tem três exemplos ali. Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai transformar leal, suave, humano, todos esses adjetivos, essas características, em substantivos, usando o dade, ok? Então, a gente vai acrescentar dade ao final desses adjetivos, porque aqui está falando o sufixo. É algo que a gente acrescenta ao final das palavras. Letra A. Leal, lealdade. Suave, suavidade. Vocês perceberam que a letra E saiu da palavra. Às vezes, isso vai acontecer. Às vezes, a gente vai ter que modificar a palavra original para criar a que está sendo derivada. Lembra que a gente viu isso na última aula? Letra C. Humano, humanidade. Letra D. Tempestuoso, tempestuosidade. Letra E. Capaz, capacidade. E a última, letra F. Feroz, ferocidade. Então, aqui, nós temos todos esses adjetivos que foram transformados em substantivos. Próxima questão, número 4. Vamos ler a primeira frase. O caminho habitual para a escola, aquele que a gente já nem repara direito, pode ficar mais belo como um poema. Vamos dar uma olhadinha, então, no quadrinho roxo, com a reescrita. O caminho habitual para o trabalho, aquele em que a gente nem repara direito, ou o caminho habitual para o trabalho, aquele no qual a gente nem repara direito. Vocês perceberam a mudança que teve, tanto na frase original, quanto nas outras duas reescritas? A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso agora. Eu já conversei sobre isso com vocês, mas é importante a gente estar sempre tocando nesse assunto. Muitas vezes, o jeito que a gente fala não é igual ao jeito que a gente escreve, certo? Existem algumas particularidades da nossa língua escrita que nem sempre são transformadas na hora da fala, e vice-versa. Então, aqui vocês tinham cinco frases, A, B, C, D e E. E vocês precisavam dar uma modificada nessas frases. Número 4. As frases a seguir são como na oralidade, ou seja, do jeito que a gente fala, como exercício, e escrevas na norma padrão. Norma padrão é mais gramatiqueira, né? Aquela que vai seguindo as regrinhas que a gente trabalha em sala. Letra A. O poeta fez afirmações sobre a vida que ninguém concordou. Provavelmente, quando vocês leram essa frase, vocês pensaram, mas, professor, é isso que está certo? E, realmente, na oralidade ela funciona. Mas, ela seria mais aceita desse jeito aqui na norma padrão. O poeta fez afirmações sobre a vida com que, ou com as quais, ninguém concordou. Por que a gente modificou desse jeito? Vocês estão vendo esse verbinho aqui? Concordou? Se vocês perguntarem para ele, vocês vão perguntar assim, concordou com o quê? Então, essa palavrinha aqui, o com, vai ser utilizada também na hora de escrever. Ok? Letra B. Não sei qual cartaz você se identifica mais. Não sei com qual cartaz você se identifica mais. Mesma coisa. Se a gente se identifica, a gente se identifica com alguma coisa. Letra C. Eduardo Rodrigues é um poeta que gosta. Eduardo Rodrigues é um poeta de que gosta. Se eu gosto, eu gosto de alguma coisa. Lambi-Lambi é um tipo de cartaz que sempre gostei. Lambi-Lambi é um tipo de cartaz de que, ou do qual, sempre gostei. Gostei de alguma coisa. Só que nesse caso aqui, é o Lambi-Lambi, né? Então, o do está no masculino. Letra E. O filme que assistir é sobre a vida. O filme a que, ou ao qual, assistir é sobre a vida. Eu sei que é comum na oralidade a gente falar assistir o filme, mas é melhor a gente colocar esse ao. Tá bom, pessoal? Agora, vou passar uma tarefinha para vocês. Lá no Sistema Positivo, eles começaram a fazer as aulas no SPE com você a partir da parte da gramática. Eles não chegaram a fazer a interpretação do texto. Então, eu gostaria que vocês abrissem a apostila na unidade número 2, lá no início, onde começa falando sobre ciência, ok? Então, vocês vão realizar as atividades da página 28 até a página 33. E na próxima aula que eu mandar para vocês, que a coordenação mandar para vocês, a gente vai ter a correção dessas atividades para tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Eu espero que essa correção tenha sido esclarecedora. E nos vemos na próxima aula. Tchau!